manjaro manjaro 22 olá tudo bem seja bem vindo bem vinda esse vídeo compartilhando aqui hoje então sistema operacional manjaro já compartilhei diversos vídeos diversas versões dele aqui hoje vou fazer tempinho já que não usava ele e por uma recomendação do gustavo e também que eu estava interessado em fazer alguns testes de alguns programas nesse sistema acabei instalando ele utilizando por essa semana na verdade na verdade faz quase uns 10 dias que estou utilizando esse sistema é então compartilhar um pouquinho aqui na sua versão atual do manjaro 22 tanto manjaro versão 22 a versão mais atual aqui do manjaro é com a interface gráfica do xfce no entanto existem outras versões do manjaro aqui no canal você encontra acho que todas as versões quase todas né exceto que o manjaro suei não sei se assim que se pronuncia é uma das versões tem as versões versões oficiais do manjaro tem as versões feitas mantidas pela comunidade entre elas tem a manjaro suei que ela eu já tentei algumas vezes de tempos em tempos eu tento instalar aqui mas na hora que vai dar o boot ele dá o boot na hora de entrar o sistema ele não entra fica preso numa parte que é pra colocar o nome do usuário e senha e nessa parte tem até o nome lá do usuário e senha que é manjaro e manjaro e eu digito e ele pisca a tela e volta para a mesma tela então não consegui se você conseguir está lá deixei nos comentários fala esse porque porque não consegui no virtual box diretamente na máquina física não consegui isso aí eu tentei há uns meses atrás uma versão anterior e eu tentei agora numa versão atual e não vai né manjaro suei no certo aqui ok então aqui é o site do manjaro ele está novo que nada é uma modificada deve ter algumas novas algumas novidades aqui no site do manjaro e entre elas tem algumas ele fala que dá do sistema os recursos tal e tem algumas alguns produtos que eles estão vem comercializando aqui também se shells soft maker um pacote office e esse surf shark você paga e é uma mensalidade sobre alguns produtos para ajudar a manter o sistema entre outras coisas aqui na parte de download aqui você pode baixar o sistema aqui já nessa parte já pergunta que arquitetura que você quer é para o computador eu no meu computador usa essa versão que 64 bit e aqui tem as versões oficiais ele que é com cadeia plasma com xfce que eu estou utilizando e é com o gnome e depois tem as as versões da comunidade que tem o bud cinnamon e 3 o docker nunca que eu utilizei acho que é para containers é o mate e a suei que ela não é essa que eu não consegui instalar tinha outras também já teve outras que também hoje não estão mais aqui foram retiradas mas teve outras versões já tinha uma outra parte da parte do download já que mudaram aqui né tinha a parte as versões oficiais as versões da comunidade e tem outra versão que era teste não sei o que que era é uma das versões pela comunidade também bom e aqui na no site nada estroate que é um site que mostra elas distos mais utilizadas no momento fala um pouco do manjar que é um sistema linux baseado no arte origem áustria france e alemanha arquiteturas as interfaces gráficas que ele disponibiliza e é um sistema para um usuário normal um usuário tanto iniciante como usuário avançado aí de linux ele seria tipo uma versão do arte linux porém com recursos um sistema uma versão mais facilidade facilitada mais tranquila para se utilizar e a posição dele aqui na última semana quinto lugar já esteve melhores posições mas isso é normal natural mudar um pouco e nos últimos seis meses em quarto lugar a popularidade dele aqui e aqui embaixo tem algumas votações sobre o sistema do a um pouco da votações ea algumas a experiência que dos próprios usuários e a nota e tem uma nota média aqui né da de todas as as votações ele está com a votação 8.3 de mil duzentos e quarenta e duas votações aqui a que tem as últimas três e as últimas três estão aqui a todos com uma avaliação dez avaliação dez avaliação dez avaliação dez e tem um comentário aqui falando um pouco do o uso da experiência desses usuários ok então vamos lá que todo mundo diário que é a interface gráfica tão confisa será porém a aparência deles é saber é bem semelhante o visual dele o xfce com o kde é só o nome já muda um pouco também a interface mas pegar o xfce e o com a interface do kde são bem semelhantes e nada dá para se confundir estou usando o maior xfce e o kde é aqui mas então nesse período aqui da nessa semana esses dias que eu utilizei o sistema funcionou bem né exceto o que quebrou funcionou bem mas quebrou ele estava funcionando até que ele canse dele quebrar ele funcionou muito bem o manjaro dependendo a nesses anos que eu venho utilizando algumas versões dele aí periodicamente cada vez tem vez que depende da versão fica funciona redondinho mas alguma outra dá algum erro em algum ponto né perfeito 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 acima que não dá nenhum errinho difícil né então sempre dá acontece acaba às vezes acontece alguma coisa aí algum ponto que mas está para ser contornado então acho que foi na sexta-feira hoje é segunda terça-feira né hoje é terça então na sexta-feira foi a fazer uma atualização no sistema e o depois que reiniciei eu percebi que uma uma diferença que não é raro que algumas atualizações ele pede para reiniciar o sistema não era assim anteriormente então eu fiz atualização já tinha feito outras é mas na sexta-feira fiz uma e na hora que eu atualizei o sistema reiniciei na hora que foi utilizar um programa que ele começou a dar problema aí eu reiniciei a máquina novamente e aí não ligou mais e aí aí acontece que no manjaro aqui ele vem com eu instalei ele em btrfs que foi querer fazer uns testes aqui com snapshot timeshift e tal se você instalar em xt4 talvez ele não dê alguns problemas algumas diferenças que deram para mim aqui então aí como o sistema quebrou eu falei pronto agora é uma oportunidade de eu utilizar o snapshot ver se ele realmente é eficiente aqui no sistema se ele realmente consegue restaurar e proteger o sistema de algumas quebras e eu fui lá onde é então você quando você reinicia o sistema ele vai aparecer lá na parte de inicialização algumas opções entre elas tem snapshots e aí eu selecionei um dos mais recentes para restaurar o sistema não funcionou aí eu voltei lá e se selecionei um outro de um período um pouco anterior de um dia anterior não funcionou também eu fui lá e selecionei o primeiro snapshot que ele tinha disponível e também não funcionou então não consegui restaurar o sistema que o snapshot não conseguiu me salvar porque talvez nessa quebra do sistema ele tenha danificado essa pasta onde ficam os snapshots salvos do sistema então se essa se essa pasta é corrompida ela o sistema não consegue fazer a recuperação do sistema e eu tive essa sorte de acertar bem nessa pasta mas eu postei um vídeo anterior a esse aqui falando como instalar o snapshot no ubuntu derivados mas também a funcionalidade dele é bem semelhante se não a mesma que no manjaro e lá eu até fiz um teste quebrando o sistema e restaurando e restaurou o sistema ficou perfeito então dependendo mas então dependendo a pasta dependendo a parte do sistema que quebrar ele consegue restaurar mas não dá pra confiar plenamente nesse snapshot tá mas uma ferramenta bacana que então o manjaro já vem se você instalar em btrfs ele já vem ativo mesmo você não precisa ele já vem já vem integrado com o timeshift mesmo que você não acione o programa timeshift nenhuma vez durante o uso ele já vai estar ativo e funcionando em conjunto com o timeshift e o snapshot já ativo por padrão aqui tá é uma coisa legal aqui então instalar o manjaro em btrfs tirando isso essa quebra, ah então eu fiz uma instalação nova e depois disso fez as atualizações, ah instalei e fiz as atualizações e não quebrou mais então por que que quebrou, por que que quebrou é uma coisa misteriosa que não entendi por que porque eu não fiz nada de diferente no sistema foi a atualização ali que deu um erro e pode acontecer qualquer sistema bom e aqui a interface então é o xfce para quem conhece é um sistema a interface né bem conhecida aqui para quem usa linux não vi nada assim, ah vi sim, vi umas novidades aqui assim nesse período que eu usei eu consegui identificar algumas novidades entre elas aqui o gerenciador de pastas eu vi umas modificações não sei se em todos os sistemas está assim mas ó com o xfce ele vem com esse gerenciador de pastas aqui que chama-se tunar e até então eu tunar não tinha essa parte aqui ó essa lupinha de pesquisa pra eu procurar documentos aqui não tinha essa parte de pesquisa agora tem eu posso pesquisar arquivos aqui por exemplo eu vou procurar um arquivo deixa eu ver vou procurar um arquivo aqui nessa pasta vou procurar um mp3 vamos ver se ele vai achar ah achou um monte então tá funcionando então isso aqui não tinha antes e agora aqui na parte da lixeira e travou ué ah não é que eu tô na parte de busca aqui ah foi então aqui ó vou vir aqui na lixeira outra coisa que mudou aqui também que adicionaram ao gerenciador de pastas olha mas demoraram para adicionar isso aí não sei se foi a equipe do manjaro que adicionou isso eu penso que sim ahm então aqui na parte da lixeira não tinha o botão para esvaziar e para restaurar você tinha que eu tô na pasta lixeira eu tinha que para apagar os arquivos eu tinha que vir aqui selecionar o arquivo que eu queria clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em excluir agora tem o botão de esvaziar então ó se eu clicar aqui em esvaziar aí ele vai confirmar esvazia a lixeira então uma coisa simples aqui não tinha e aqui agora tem não sei se é isso aqui é exclusivo do manjaro por enquanto vou começar a observar isso em outros sistemas vou instalar com o xfce ou com o tunar ahm demais as configurações aqui tudo a mesma coisa um xfce ahm ah outra coisa aqui na hora que você o consumo inicial de hardware do sistema aqui ó mostra algumas informações manjaro a linux o kernel que ele vem ahm o número de pacotes não são muitos não é bem pouco 1165 e flashback eu instalei esses sets aqui esses sets esse sabe qual que é o plural de sete? setes você tem apenas sete ou você tem é você pode ter diversos diversos sets né tem um set aqui outro set ali outro set é então tem um plural de sets então não não é existe bom então esse flat pack eu instalei porque esse programa aqui que eu estou utilizando pra gravar o vídeo o abs studio a versão do repositório oficial não funcionou e nem a versão do repositório da comunidade também não funcionou aí o flashback salvou aqui não sei porque então é isso ó no manjaro em cada versão pode ser que surja alguma uma diferença né pode ser que numa futura atualizada daqui a um tempo atualize aí e passe a funcionar então mas o abs só na versão flat pack funcionou comigo aqui exceto só esse foi a exceção exceção os demais funcionaram aqui nas versões do repositório ou da comunidade então mas o consumo inicial aqui é um pouco maior do que anteriormente 910 mega apesar que tem uns programas aqui que estão que eu coloquei pra inicializar com o sistema mas com a interface do xfce eu costumava consumir um pouco menos talvez seja algumas configurações novas a versão mais atual também então aumentando aqui o consumo de memória ram inicial do sistema mas em comparação com windows é bem menor né e aqui os pacotes de programas que vieram aquela parte de acessórios as configurações do xfce alguns programas que geralmente o manjaro traz também aí mas eu nem olhei muito assim em relação a um programa novo não fiquei procurando nada aqui a parte de configuração do sistema o gerenciador de programas dele é o mesmo continua sendo o pamac ele vem então ele vem com o pamac assim que você instala o sistema a primeira inicialização ele mostra a tela de boas vindas deixa eu ver se ele tem aqui hum hum é welcome hardware não lembro agora tem a tela de boas vindas do manjaro a manjaro hello que é essa tela aqui que ele já vai dar umas umas recomendações pro usuário que é iniciante no sistema na parte de suporte, documentação e projeto na parte de configurações então tem as configurações o manjaro se ele te permite você já abrir a live cd instalar ele com o software proprietário caso você utilize driver da nvidia mas se você não quiser instalar na instalar na durante a instalação do sistema você pode instalar posteriormente né após a instalação aqui no manjaro se for ver nem a questão é mais aqui é os programas que você vai instalar mesmo aqui os repositórios dele tá tudo ativo tá tudo já mamão com açúcar tudo faca no queijo é faca no queijo que fala? queijo e faca enfim deu pra entender hum hum e então essa parte das configurações pelo que eu vi aqui são as mesmas hum não vi diferença a parte de desenvolvimento temos programas aqui parte de escritório vem com only office pacote de escritório programa de pdf parte gráficos então programas para visualizar a imagem tem um gimp pdf a internet ele vem com o navegador padrão dele é o museu da filefox e aí eu instalei o brave eu instalei a versão beta do brave mas tudo através do repositório dele aqui antes do meu sistema quebrar eu estava com o brave versão normal né então eu falei vou instalar a versão beta né vai que a versão pode ser que porque quando eu inicializei meu sistema e ele quebrou foi justamente quando eu abri o navegador mas pode ser que não tenha nada a ver com ele hum então parte de internet jogos não vem nenhum eu instalei emulador multimídia tem esse monte de coisa aqui que eu instalei o o equalizador pulse effects então ele instala esse monte de plugins aqui pra que ele funcione alguns recursos então por isso essa parte aqui fica meio cheia de coisas mas o som dele está perfeito funcionando tudo tranquilo aqui na parte de som, áudio, vídeo e na parte de sistema configurações gerenciador de pastas alguns programas comuns aqui o virtualbox quando eu instalei inicialmente ele está no repositório do sistema aqui inicialmente ele não funcionou mas eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal como consertar isso inicialmente eu tinha instalado acho que quando você instala tem um componente que você tem que instalar na versão do kernel que você está utilizando aí então quando eu instalei ele não funcionou mas aí depois eu fui lá e instalei um acho que é host dkms mais o número da versão do kernel que você está utilizando aí ele funcionou certinho a questão é que o virtualbox está dando uma transparência aqui quando eu abro ele aqui é que eu não tenho nenhum sistema instalado aqui mas quando eu abro a tela do virtualizador aqui ele fica com uma transparência atrás está meio bugado mas quando eu abro o sistema ele fica normal e é isso sistema rápido fluido fácil de usar é alguns nessa versão aqui quando eu fui fazer a primeira atualização não deu problema nenhum teve versões já que ele travava já na primeira atualização falava que estava conflito com alguns pacotes aí tem que algumas versões tem que resolver isso nesse aqui não deu problema nenhum já atualizou não deu conflito com nada e está tudo aqui tem essas pequenas alterações aí que antes não tinha de pedir para reiniciar o sistema dependendo da atualização que ele faz aqui e é isso aqui ó para instalar os pacotes está aqui ó pamac né ele vem por padrão ele ativa apenas os repositórios do próprio do art linux mas aí aqui nas opções preferências você pode ativar os outros repositórios que já vem pré configurados aqui coisa que não vinha antigamente você tem que adicionar uma versão antiga do pamac para você adicionar os repositórios outros repositórios aqui olha tem o AUR o AUR já vinha já para você ativar por aqui mas o flashback você tinha que ativar e o snap também então aqui eu ativei o flashback e o snap não ativei não houve necessidade e o AUR eu ativei também e aí amplia bastante aqui a quantidade de programas disponíveis no sistema e é bem intuitivo para instalar certo então é isso sistema bacana para usar vale a pena um dos sistemas aí eu não falo assim nossa vou recomendar uma Jara para você porque de repente a pessoa pega e dá um problema e fala mas tá todos os sistemas estão sujeitos a isso tem uns planos de fundo aqui também que vem com ele esse aqui estou usando um deles né mas tem esses outros aqui algumas paisagens alguns da interface gráfica e outros dos sobre o próprio Manjaro e boa né então espero que eu não vou continuar utilizando ele né mas ele quebrou comigo aí entre uma das atualizações e pode ser que quebre futuramente mas pode ser que não né mistérios da mistérios da mistérios dos sistemas do hardware e do software valeu então uma excelente semana a todos nós acredito que eu não esqueci de nada aqui é um sistema bacana né Manjaro bem famoso aqui no mundo do Linux valeu até o próximo então tchau 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 Obrigado.